A ideia de mostrar o funcionamento da casa de um jeito mais informal foi do presidente Ezequiel Ferreira pensando no planejamento estratégico da Assembleia para os próximos anos em conjunto com a comunicação. O POD Legislar então saiu do papel depois de meses em construção e virou realidade, trazendo para o centro das discussões o trabalho dos servidores essenciais para a casa, mas que muitas vezes passa despercebido. É um bate-papo descontraído com as pessoas que fazem a casa no seu dia a dia e o que a gente está propondo é traduzir de um modo mais acessível possível na linguagem o que é que o poder legislativo do Rio Grande do Norte faz, qual é o papel da Assembleia Legislativa no seu dia a dia. Então nós vamos ter um canal que vai falar sobre a gestão, um episódio que vai falar sobre os sistemas que foram implantados na casa, vai ter um episódio que vai falar sobre as exposições que acontecem aqui na casa, que muitas vezes as pessoas não sabem como ter acesso para participar das feiras de artesanato, das exposições, das campanhas. Uma experiência para os dois lados, tanto para a gente que bate esse papo, como para o servidor também, que é coordenador, que é diretor, ou seja ele também deputado, que está muito acostumado a bater, a fazer uma conversa mais formal, a bater um papo mais formal. E dessa vez é mais descontraído até para que essa conversa chegue de forma mais leve à população e aos demais servidores, que muitas vezes nem entendem o trabalho que é realizado justamente por causa da formalidade. Apresentado pelos jornalistas Alexandre Mulatinho e Gerlani Lima, o Pó de Legislar realizou seu primeiro episódio com a participação do coordenador de gestão de pessoas da Assembleia, Tiago Cortês. O produto foi criado, está indo às quintas-feiras no canal da Assembleia no YouTube e já aguçou a curiosidade de quem quer participar. O nosso primeiro foi com o Tiago Cortês, coordenador de gestão de pessoas e aí as pessoas começaram, não externo, mas interno aí, trabalhando até a comunicação interna. Outros setores passaram a verbalizar interesse em participar. O que esperar do podcast legislativo no futuro? Uma maior transparência na casa, inclusive com a participação dos deputados. Para falar das atividades parlamentares, dos projetos que são apresentados também, da vida pessoal até para se conhecer um pouco, assim como também dos servidores. E o quanto isso também pode aproximar esses servidores e os próprios deputados. Eles vão mostrar um pouquinho do lado mais pessoal, do lado descontraído, daquele lado que está lá sem o terno, sem a gravata, está fora da Assembleia. E o que ele faz também é muita curiosidade para ser despertada. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL